Salve, salve galera, Xandona área Bom dia pra galera aí, né? Bom dia, boa tarde, tá aí o Rafael aí? Fala aí galera, bom dia Com mais uma caçada no canal Se você for novo, se inscreva Galera, já deixa a madeirada no like aí Ativa o sininho pra receber notificações E partiu feira Se eu comprar alguma coisa, eu vou estar mostrando no final do vídeo E é isso aí Vamos lá, ó, que já tá, ó Tá tarde, né? Tá tarde Tá tarde, tá tarde 4 horas da manhã, tá tarde Tá tarde, é pra gente ter chegado mais cedo É, tá sim, isso é Então, partiu feira, galera Vamo lá Nossa, mano A tela tá quebrada, galera Tá com mancha preta Tá pedindo 120 reais Hoje em dia só uma tela de notebook tá quase 400 Imagina o ideal A configuração boa aí E três, mano A configuração boa aí, três, mano Tá cedo aí, né? Tá cedo aí, né? Tá cedo, tá ligado Cura um 64 No estado aí No estado aí, tá botando aí Botou sem mais reis Isso aí Não, mano Sem mais reis Foi lá pra ver o carregador Foi lá pra ver o carregador M3 mais, pessoal Mas aqui aqui tá testada Cheio de chinho, cara Aqui já é uma 775 Simplesinho, tá com 422 Ainda tem mais chão Se já tá funcionando Parece que foi feito algum reparo aqui, não Os tecladinhos aí O PCzinho preto aqui Esse Celeron CCE Essa daqui é de mejiva também Ai, caramba Ai, caramba Cora e dois duas Acabou achando 422 Hoje Tá me chamando 522 525 54,50 É Uma placada aqui, galera Cora e dois duas Deixa eu perguntar o preço aqui das plaquinhas É, pessoal Hoje a feira tá cheia de notebook Isso aqui são tudo notebook Só que é pra retirada de peça Tem da Dell ali Intel Brás Um HP aqui Nenhum deles estão funcionando Mas tudo para retirada de peças Teclados, paradas sem memória As TVs aqui Tem os HD aqui Coloca uma M3+, tá? Dez Levando mais de uma, não faz um Preciso de camarada não Servidorzinho, galera Power Edge SC440 É lindão, velho Fontezinha Fontezinha Tá quanto, bom? Tá noventa Noventa? Eita, sem memória Sabe se os caras tiraram alguma peça daqui? O cara falou que tiraram Tiraram, né? Tiraram o HD daí HD, memória Show de bola Eu não vou levar esse aqui Tiraram o HD dele Também está com a tela frutida E a tela do Do que eu estou precisando Ela está frutida É Tem um monitor da Samsung DVI, ó DVI e VGA Que é bonzinho 5 Master SA300 E eu não sei não E a tela está Está meio duvidosa Ela está meio duvidosa E aí 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 Se inscreva no canal 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 2% E aí Como é que está o estado do notebook O cara passa fita durex Ao redor da tela e o caramba Porque a tela fica caindo A moldura não está segurando a tela Se inscreva no canal E aí, vai 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 se inscreva no canal